Vamos lá, estamos chegando agora aqui no Mercado Modelo, que fica em frente aonde há o elevador Lacerda, que é o maior ponto de referência que tem. Então a gente vai conhecer um pouco desse ambiente. Então vamos lá conhecer agora o Mercado Modelo. Opa, obrigado. Vamos lá, vamos conhecer agora essa área aqui, que é a parte subterrânea do Mercado, que eu não tenho ideia do que é, eu acabei entrando aqui pensando que era a área normal. Olha que interessante. A gente tem um espaço que é preciso ter muito cuidado, as plataformas de caminhada, a gente tem uma venda que se caminha no meio. Essa água, ela vem de mar, mas a gente não tem canal de controle. Então não é saudável ter contato, nem colocar a mão, nem colocar a pé, ter cuidado.